A moça que aparece em vida na fotografia é Elissandra Silva do Amaral, de 36 anos. A mulher morreu em casa no último dia 18, possivelmente envenenada. No mesmo dia, o ex-marido, Durimar da Silva Rocha, este que também aparece na tela, através de fotografia, foi preso. Linhas de investigações dão conta que a situação que, a princípio, poderia ser vista como suicídio, na verdade, pode ser mais um caso de feminicídio em Marabá. O crime começou a ser desvendado quando a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher tomou conhecimento do caso, no último dia 18. O casal tinha duas crianças pequenas. Por conta da forma agressiva do companheiro, como relata este documento, o homem já tinha sido denunciado na Delegacia de Polícia no mês de maio deste ano. Esta é uma decisão urgente de medida protetiva, mas eles não se distanciaram por conta do trabalho. Os dois tinham uma padaria, ou seja, esse distanciamento nunca aconteceu de fato. Além disso, o homem continuava na mesma residência, dormindo no mesmo quarto, como explica o tio da vítima. Aqui era a cama que o casal dormia, só que ele não deixava dormir na cama. Ele tirava um colchão, um colchão até de espessura, nem para o animal dormir em cima. Ele colocava no chão, dormia no chão com as duas crianças, enquanto o bonito dormia na cama em cima. Com medo, Elisandra ainda tentou instalar câmeras de segurança. Mas, de acordo com a família, o ex-marido descobriu e logo tratou de desativar os equipamentos. A família tentou intervir como pode para evitar a tragédia, mas também sofria ameaças. Ele ameaçou a matar ela quando ela estava grávida, do último filho que ela teve com ele, por cinco vezes. Tentou ameaçar ela de morte, que ia matar ela, ia matar os dois filhos. E qualquer um da família que ia se entrasse, ele ia se transformar em um Lázaro. Uma pessoa dessa, ele tem rastro para a gente achar que foi ele. Ninguém está acusando ele, mas cabe aí o Ministério Público e a Polícia Civil saber realmente o que aconteceu. As desconfianças da família fazem a mesma unir uma série de provas. No dia 18 de novembro, dia da morte de Elisandra, o ex-marido até enviou este áudio a um grupo de troca de mensagens. Aguente, ligue aí para a ambulância aí, que a minha mulher está passando mal. Mas veio o questionamento. Por que ele mesmo não acionou o SAMU? Além disso, quanto tempo esperou para pedir socorro? Antes de Elisandra morrer, houve uma troca de mensagens com o irmão. E por mensagens, a vítima falava que o ex-marido fez ela realizar vários empréstimos bancários, como também é possível conferir através de prints, além de vender terreno e até motocicleta. E todo o valor tinha de ser enviado para a conta bancária dele. Assunto que também é confirmado pelo pai, que mesmo bastante abalado, fez questão de gravar com nossa equipe de reportagem, na residência onde encontrou a filha morta. Ele não fazia conta nenhuma no nome dele. E tudo que ele recebia era uma moto, ele pegava uma moto, ele botava no nome dele. E as dívidas, tudo que tinha que fazer dívida era o nome dela. Ele não assumia dívida nenhuma, tudo era o que tinha que fazer. Ultimamente ele pegou uma moto de bicho que ele tinha, que depois da separação, que nós levamos na justiça, ele pegou o carro, vendeu o carro, 97 mil, deu 20 mil contos para ela. Depois, ele foi transferir a moto bicho que tinha para ela, que ele já tinha vendido a dela, tinha acabado. Aí ela foi obrigada a pagar 2.700 contos para poder quitar uma multa que ele tinha pegado na moto. Agora, uns 15 dias, ele pega a moto dela, vende, sem comunicar com ela. Aí chama ela no Detran, chega lá, está o comprador e ele lá. Não, eu vendi a moto aí, mas vou passar o dinheiro para o seu nome. Ela não queria passar, transferir. Eles não sei o que foi que ela transferiu, se forçaram ela, o que foi que ela estava só. Eu nunca mais ouvi ela depois disso. Eu vi ela a última vez no dia 29 de outubro, porque ela tinha feito uma brincadeira na minha casa, o último dia que eu vi ela. No dia que a mulher morreu, este frasco de veneno para ratos foi encontrado na motocicleta do ex-marido. Mas só o inquérito, diante de investigações aprofundadas da Polícia Civil, vai confirmar se estamos diante de um caso de suicídio ou feminicídio. Jamais passaria pela cabeça dela, ela prova de tirar sua vida. Isso aí não entra na nossa mente. Até antes de acontecer isso, até em torno de 10 horas, tendo nos laudos já da polícia, A irmã dela conversou muito com ela, com ele, que é irmão dela, conversou muito com ela nesse intervalo de tempo, entendeu? Está tudo nos laudos da polícia. E hoje espero que o Ministério Público se empenhe realmente, a Polícia Civil, até o momento de parabéns do trabalho que você está sendo feito. Legenda Adriana Zanotto